Música Meu nome é Débora, eu sou dentista, me formei aqui na Unifase no ano de 2020 Logo em seguida, em 2022, eu me especializei em dentística restauradora, na UERJ E atualmente eu trabalho, já atuo na profissão no consultório particular Além do consultório, agora eu estou como professora aqui na Unifase Música Retornar na Unifase como professora é diferente de quando eu estive como aluna É uma oportunidade muito legal e muito interessante Porque assim, é trazer um pouco da vivência que eu tive como aluna E mostrar as coisas interessantes e importantes que a Unifase me deu E mostrar como é que foi depois que eu saí e tentar agregar isso na vida dos alunos Música A importância da Unifase na minha carreira, com certeza sim, eu posso dizer que foi um diferencial gigante Foi muito, assim, eu costumo falar que foi muito mais do que uma formação, né Não foi uma simples formação A Unifase trouxe muitos princípios que assim, lidando com a área da saúde a gente precisa muito E assim, tendo essa base foi como se fosse uma segunda casa Ter uma base muito sólida de princípios e valores que a gente ia seguir depois daqui E assim, na área da saúde principalmente, a gente precisa estar o tempo inteiro relembrando daqueles princípios que a gente não vai abrir mão E vai prosperar em cima daquilo e vai passar para as próximas gerações Então, com certeza foi um diferencial Música Com certeza a Unifase se destacou durante a minha formação pela oportunidade de ter contato com toda essa estrutura Com a parte tecnológica, assim, a gente teve ali o contato com o princípio, com a base da odontologia Mas a gente teve um ensino muito avançado, muito tecnológico de respeito a isso E assim, até convivendo com outros profissionais, outras pessoas que se formaram na mesma época Mas em instituições diferentes, a gente vê que teve uma diferença no ensino, sabe A gente teve a oportunidade de ter contato com coisas e com equipamentos, com tecnologias Mas que muitas vezes as pessoas procuram cursos extras depois que se formam Para conseguir, pelo menos, ser familiarizado com aquilo Aproveitar cada minuto, porque passa muito rápido A gente acha que não vai sentir saudade, mas depois a gente sente E aproveitar mesmo, assim, cada momento, assim Às vezes a gente entra na faculdade com um pensamento Ah, quero fazer tal especialidade, não preciso das outras Vai precisar Vai precisar de cada minuto e depois quando você vai lá no consultório sozinho Vivendo aquele momento, você fala assim Ah, agora tudo fez sentido Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto